Cariúcio, seja bem-vindo novamente ao Carro Viagra. Qual é o seu sentimento sobre a sua volta? O sentimento de felicidade, de alegria, de poder estar voltando para casa, num clube que tive muitas alegrias, que pude dar muitas alegrias ao torcedor, onde tem o meu nome cravado aqui na história do clube, e estou muito feliz em poder estar voltando, sabendo da responsabilidade, que agora é dobrada, mas espero que nessa minha volta possa dar o meu melhor, como sempre dei, honrando essa camisa e que a gente consiga usar o nosso objetivo, que é conseguir levar o Ferro Viagra primeiro no Campeonato Brasileiro. O Ferro Viagra em alguns momentos pecou nas finalizações, você acha que sua vida cria também uma responsabilidade maior nesse setor? Como eu falei, a responsabilidade agora é redobrada, pelo que fiz aqui no clube, pelo histórico de gols que tenho aqui no clube, então chego com essa responsabilidade, uma responsabilidade gigantesca, mas com mais tranquilo, trabalhando, para que quando essa oportunidade aparecer, essa oportunidade de gol, a gente possa concluir elas em gol e dar vitórias ao Ferro Viagra. Você se apresentou ontem, mas hoje teve contato com todo o grupo ali, como é que foi esse papo com os jogadores e com o técnico assistencial? Um grupo bom, dá para ver que um grupo comprometido, com muita responsabilidade, um grupo jovem, em busca de conquistas e isso é muito bom, deu para perceber nesses dois dias, principalmente hoje, que foi um grupo completo, é o quanto esses caras estão querendo. E isso é muito importante, chego para somar, para ajudar, para que a gente possa conquistar o que o clube tem traçado, que é o acesso. Primeiro a gente tem que pensar no primeiro passo, que é a classificação, e depois a gente buscar o nosso acesso. Mas dá para ver que é um grupo muito bom, forte, e tenho certeza que junto a gente vai conquistar os nossos objetivos. Você tem alguma meta individual de gols nessa Série C? Olha, sempre trabalho com metas, a minha vida inteira, em tudo que eu fiz até hoje, sempre coloco metas, e uma das principais metas que eu tenho é conseguir fazer gols, ajudar o ferroviário, isso é o mais importante, essa meta eu tenho comigo mesmo, mas que primeiramente tenho que pensar no coletivo, o individual vai vir quando o coletivo funciona bem, quando o coletivo está bem, o individual vai vir. Isso aí vai ser consequência do trabalho que a gente vai fazer coletivamente. Mas o mais importante é a gente pensar no grupo, pensar no ferroviário, e nas conquistas que a gente tem pela frente, para que a gente possa buscar gols mais alto, classificar e depois sonhar com acesso, porque aí depois que a gente classificar, a gente está muito mais próximo de conquistar esse acesso. A torcida não está tendo aquela proximidade no jogo, você trabalha muito nas redes sociais. O que você tem a dizer para a torcida nesse retorno, nessa sua volta? A torcida faz muita falta nesse momento, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, o torcedor faz muita falta, o torcedor do ferroviário fez uma diferença gigantesca quando a gente iniciou aquele projeto da Série D, e em todos os momentos da Série C o torcedor foi fundamental, então o torcedor faz muita falta, mas que o torcedor possa continuar ajudando o clube da melhor forma possível, passando as energias positivas mesmo de casa, passando essas energias positivas para os jogadores que estão aqui, para a gente, para que a gente possa, junto, fazer um grande trabalho e conquistar os nossos objetivos. É falando isso aí, você tem essa experiência semelhante para o ferroviário, que é o acesso, até muitos podem ajudar nesse grupo, ou você está trabalhando junto agora? A gente vai procurar ajudar da melhor forma possível, a gente vê que é um grupo jovem, que está em busca de conquista, em busca dos seus espaços, e a experiência agora vai servir muito para que a gente possa passar para esses jogadores, e que a gente tenha calma, tranquilidade, porque é uma competição difícil, que vai exigir muito da gente, e para isso a gente tem que ter muita força, dedicação e concentração, em foco total no objetivo que a gente tem. Então, a gente vai passando daquilo que a gente aprendeu nesses anos todos, para que a gente, no final, consigamos o nosso principal objetivo, que é o acesso. Como é que está o seu ritmo de jogo? Se precisar, no próximo domingo, o professor Francisco, já pode contar com você? Sim, fisicamente estou bem, vim treinando, vim treinando em alguns jogos lá no Remo, e isso não tem atrapalhado, apesar de ter passado uma semana sem trabalhar, devido à viagem de Belém para cá e alguns de descanso, mas que já vou estar apto para estrear, se for da vontade do professor. Temos essa semana para trabalhar também, trabalhar pesado, focado, porque sabemos que temos adversários difíceis, que vão vir para cá, querer bater na gente, então temos que ter concentração total, trabalhar forte, para que a gente consiga vencer esses jogos. Como eu tinha te falado, alguns sócios torcedores mandaram perguntas, diretamente para ti. Aí o Rodrigo Paulino de Magalhães pergunta aqui, todo reforço é bem-vindo, sendo o ídolo do clube, então é melhor ainda. Você teria algum problema de disputar posição, semana por semana, com os atuais atacantes do Belém, ou veio com condição de titular absoluta? Não, nenhuma, o futebol é feito dessa forma, temos que respeitar os nossos companheiros, os companheiros que estão aqui estão bem, e os números estão mostrando isso dentro da competição. Claro que em alguns jogos não aconteceu os gols, mas os jogadores que estão aqui, os jogadores de frente da minha posição, estão bem, o clube está bem representado, e chega aqui para brigar por vaga, não chego aqui para ser titular, por mais que tenha um nome cravado na história do clube, jamais eu iria chegar aqui para ser titular, isso seria a falta de ética da minha parte, também estaria desrespeitando os meus colegas de trabalho, mas chego aqui para brigar dia após dia, e quem o professor escolher para jogar, vai estar bem representado lá, e tenho certeza que vai dar o melhor de si, para ajudar o Ferroviário a sair com as vitórias. O José Teixeira Leite fala aqui, inicialmente parabéns, e desejo muito sucesso a você, Carlos. A minha pergunta é justamente, referente ao esquema de jogo, você gostaria de ter um esquema montado, para que a última bola chegue até você, ou você prefere que as coisas aconteçam, de correr das jogadas? No Remo, faltou um pouquinho maior de definição tática, para um melhor aproveitamento seu, e a Timão, sucesso, e o Sostra, o Ferrão. Olha, hoje o futebol, ele está muito corrido, muito dinâmico, mas hoje eu sou um centro avante, que trabalha o área a área, hoje, claro que se o professor optar, por uma posição diferente, ali fora da área, vou procurar ajudar ele, vou procurar fazer, mas foi no grupo que a gente tem aqui, acho que é um grupo que tem criado bastante, que as oportunidades têm aparecido, têm acompanhado alguns jogos, e independente do esquema tático, que o professor de A, venha a optar, a gente vai estar lá sempre à disposição, para desempenhar o melhor. O Mário Cícero Soares de Oliveira, diz aqui, Cario, seja bem-vindo, acredito que você deve estar inteirado, do campeonato, do desempenho ferroviário, dos seus adversários. Recentemente, Volta Redonda disse, que o ferroviário foi o adversário mais forte, que eles enfrentaram. Na sua visão, o ferroviário é bem forte, nesse grupo do Grupo A? Eu tenho certeza que sim, pelo grupo que foi montado, pela comissão que tem à frente, um cara experiente, que já tem acessos, na bagagem, e com jogadores da sua companhia, confiança, é um grupo forte, como falei anteriormente, um grupo jovem, que vem buscando seus espaços, e isso vai ser fundamental, para conquistar os objetivos. O ferroviário hoje, é um time muito forte, dentro do grupo, que todos os adversários, que vêm jogar com o ferroviário, vão querer vencer. Mas, é saber assimilar, essa situação toda, esse favoritismo todo, que alguns clubes, algumas pessoas, têm passado para o ferroviário, para que isso não venha prejudicar a gente. Então, temos que saber assimilar, toda essa situação, para que a gente, consiga primeiramente, o nosso primeiro objetivo, que é a classificação, e se depois, a gente pensar no acesso. Para a gente finalizar, o Hernande Gomes, ripado, Edson Carioes, você é considerado, um dos maiores atacantes, da história do clube, a torcida tem um enorme carinho, por você. O que pode se esperar, do Carioes, nessa luta, pelo acesso? Você está empenhado, de corpo e alma, nessa luta? Pode esperar um Carioes, com muito mais gana, de vencer, do que a minha primeira, passagem, aqui no ferroviário, um cara, que todo dia, acorda com um objetivo, com a obsessão, de vencer, de querer mais, e de fazer ainda mais, o meu nome aqui, na história do ferroviário, quando optei, vir para cá. Porque eu falei com o presidente, e a primeira coisa, que eu perguntei para ele, qual era o objetivo deles, porque o meu objetivo, era vir para cá, para subir o ferroviário, e cravar ainda mais, o meu nome na história do clube. E isso, pode ter certeza, o torcedor, pode dormir tranquilo, que o Edson Carioes, vai se empenhar, e está muito empenhado, muito focado, feliz por estar voltando, e tenho certeza, que junto, a gente vai conseguir, o nosso objetivo, que é levar o ferroviário, a Série B, no Campeonato Brasileiro.